Olá, eu vou apresentar pela primeira vez, Lula Galvão, que agora está com a gente, eu acho que é o Esquenho, faz parte do Tchela Sambatria com o Jacques, e temos aqui, eu apresento a presença ilustre, nosso queridíssimo Paulo Braga, que tocava com a gente na época da banda do Tom Jubim, foram dez anos, não é, Paulo Braga? Dez anos de muita felicidade, não é? Então a gente está aqui, tocando Tom Jubim para vocês, um pedacinho de Tom Jubim que está aqui, nesse momento. É só esse meu maior, não tem mais nada, não, o meu coração pediu sim, só... As vezes eu me avali, que não tem mais nada, não, o meu coração mentirá sim, só... As vezes eu me avali, que não tem mais nada, não, o meu coração mentirá sim, só... Amém. Amém. Pim, 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 pim. Pim, 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 pim. É só isso, meu leão. E não tem mais nada, não. O meu coração pediu assim, só... Pim, 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 p Obrigado. 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 Obrigado.